Júlio é o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço. No Brasil são registrados mais de 40 mil novos casos e cerca de 10 mil mortes por ano. Cerca de 70% dos pacientes apresentam o estágio avançado da doença, o que dificulta bastante o tratamento. Por isso a prevenção é tão importante. O diagnóstico precoce aumenta e muito as chances de cura. Todos os detalhes a partir de agora. E sobre esse assunto, Júlio Verde, nós vamos conversar com o Dr. Rafael Nunes Goulart, que é cirurgião de cabeça e pescoço e chefe do setor de cabeça e pescoço do Hospital Celso Ramos, em Florianópolis. Dr. Rafael, obrigado por ter aceitado o nosso convite e por estar aqui hoje virtualmente para conversar com a gente. Olá, Rafaela, tudo bem? Gostaria de agradecer o convite. É sempre bom estar participando de reuniões informativas, as pessoas que nos assistem e que a gente pode ajudar, de alguma forma, essas pessoas com textos ou com palavras informativas. Com certeza. E falando em câncer de cabeça e pescoço, ele abrange vários tumores, né? Daria para dizer quantos são em média e quais são os mais comuns, doutor? Quando a gente fala em câncer de cabeça e pescoço, não existe só um subtipo de câncer de cabeça e pescoço. Quando a gente fala de forma genérica no câncer de cabeça e pescoço, a gente está se referindo às estruturas da cabeça e do pescoço que podem ser acometidas de câncer. Então, quando se fala em câncer de cabeça e pescoço, a gente fala em câncer de tireoide, que está no pescoço, a gente fala de câncer de pele, que também pode estar no pescoço e na cabeça, a gente fala de câncer de lábio, câncer de língua, câncer de boca, câncer de faringe, que é a parte mais posterior aqui da boca, câncer de laringe. Então, tudo isso engloba o contexto de câncer de cabeça e pescoço. E, doutor, em Santa Catarina, quais são os cânceres de cabeça e pescoço mais prevalentes? Então, Rafaela, aqui em Santa Catarina a gente tem poucas casuísticas de prevalência e de incidência. O que a gente tem de dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, a gente sabe que o câncer de tireoide é um dos cânceres mais prevalentes na população, seguido pelos cânceres de pele, não melanoma, e isso abrange não só a cabeça e pescoço, então todo o corpo, não existe uma divisão de câncer de pele só em cabeça e pescoço e câncer de pele no restante do organismo. O câncer de boca ocupa o quinto lugar em prevalência de câncer nos homens. Então, a grosso modo, em nível nacional, esses são os subtipos mais prevalentes de câncer. Florianópolis, há um tempo atrás, saiu um trabalho que mostrou que Florianópolis é uma das principais cidades com maior prevalência do câncer de tireoide. Alguns trabalhos foram levantados, deram início a alguns estudos, e não se sabe se realmente tem algum fator causal diretamente relacionado a isso, ou se é um aumento do diagnóstico precoce, talvez mais pessoas tenham acesso aos exames de imagem, ao seu médico, e conseguem fazer um diagnóstico, muitas vezes, que em outros locais não fariam, mas ainda está em estudo essa informação. E aí, quais são os sinais do câncer de tireoide, já que ele é o mais prevalente aqui em Florianópolis? A maioria dos cânceres de tireoide se manifestam com nódulos. Muitas vezes, esses nódulos são pequenos e são localizados na tireoide, que fica na região anterior aqui do pescoço, e quando esses nódulos são pequenos, dificilmente eles costumam dar alguma sintomatologia para o paciente. Muitas vezes, esses nódulos são identificados de formas ocasionais, de formas incidentais. Foi fazer um exame do pescoço por algum outro motivo, e esse exame identificou o nódulo de tireoide, muitas vezes suspeito, e aí se prossegue a investigação desse nódulo de tireoide. Geralmente, quando o câncer se manifesta com nódulos grandes, aí é fácil mesmo fazer o diagnóstico. O paciente costuma ter sintomas de forma precoce, com nódulos grandes, mas normalmente não é isso que se observa. A maioria dos nódulos de câncer de tireoide são nódulos pequenos, e que dão poucos sintomas para os pacientes. Normalmente as mulheres são mais afetadas. Por quê? Isso. Existe uma prevalência maior de nódulos em mulheres. Existe uma estimativa de que em torno de 50% das mulheres na idade, por volta dos 50 anos, possuem nódulos de tireoide. E pelo fato de as mulheres terem mais nódulos tireoideanos, existe uma proporção maior de ter câncer de tireoide relacionado aos homens. Em contrapartida, normalmente o câncer de tireoide em homens tem uma certa agressividade maior relacionada em relação às mulheres. Mas basicamente é por proporção. Como tem mais a incidência de nódulos de tireoide maior em mulheres, consequentemente tem um maior número de câncer em mulheres. Mas não tem um fator de risco, uma relação causal bem estabelecida, por que as mulheres têm mais nódulos tireoides do que os homens. Agora, o que provoca o câncer de cabeça e pescoço? São fatores ambientais, genéticos? O que leva as pessoas a desenvolverem esse tipo de câncer? Quando a gente fala em fatores de risco para câncer de cabeça e pescoço, não existem fatores que são comuns a todos esses tipos de câncer que afetam a cabeça e pescoço. Então a gente tem que subdividir. Por exemplo, cânceres de pele, o principal fator de risco é a exposição à radiação ultravioleta, a exposição solar excessiva. Câncer de pele, câncer de lábio. Quando a gente caminha para dentro da boca, em direção à língua, às faringes, à laringe, a gente tem sempre que pensar como o cigarro, o consumo do tabaco como principal fator de risco para o aparecimento dessas lesões. Além do consumo do cigarro, o consumo de bebida alcoólica de forma excessiva também é um fator de risco importante. E esses dois somados, cigarro associados, na verdade, o cigarro e a bebida alcoólica potencializam e muito o risco de um paciente ter câncer no trato aéreo digestivo, que a gente diz que é boca, língua, as faringes e a laringe. Outro fator relacionado também ao aparecimento de câncer nessas regiões é a má higiene oral. A má higiene também contribui para o maior risco de câncer no trato aéreo digestivo. Outra situação que também tem se estudado muito ultimamente é a infecção pelo vírus HPV, que é o papiloma vírus humano. Trabalhos mostram que pacientes com infecção presente do HPV têm uma chance muito maior de desenvolver câncer na orofaringe, que a orofaringe é um sítio anatômico posterior, aqui a cavidade oral, a boca, então tem um risco maior comparado às pessoas que não têm infecção pelo HPV. Outro fator de risco é a exposição a alguns produtos químicos, então determinadas poeiras de madeira, solventes, agrotóxicos, também aumentam o risco de câncer nessa região. Exposição à radiação também é um fator importante. Pacientes que têm histórico de radiação no pescoço por algum outro motivo ou na cavidade oral têm o risco aumentado de desenvolver outros tipos de doenças. Então, a rigor, assim, globalmente, esses são os fatores de risco que podem estar relacionados ao câncer de cabeça e pescoço. Você falou em vários fatores de risco, né? E aí eu quero conversar detalhadamente sobre alguns deles. Por exemplo, quando se fala em álcool e cigarro, né? Aí, qual a quantidade aceitável, né? E qual é o limite? A partir de quando o cigarro e o álcool passam a ser prejudiciais? Não existem os trabalhos que mostram que uma quantidade acima de 10 cigarros por dia, de 20 cigarros por dia, aumenta o risco de câncer de cabeça e pescoço. A gente sabe que o fator irritativo da nicotina, o fator irritativo das outras substâncias cancerígenas que tem no cigarro, já é o suficiente para estimular o sistema imunológico a desenvolver esses tipos de câncer. A mesma coisa é a bebida alcoólica. A gente sabe que aqueles pacientes que têm um consumo diário de bebida alcoólica, de fermentados, têm uma propensão maior a desenvolver cânceres nessa região. Mas não existe um fator causal em quantidade, em risco e probabilidade de desenvolver o tipo de câncer. E lembrando que não é do dia para a noite que aparece o câncer, ele se desenvolve ao longo de vários, vários anos fumando, bebendo, se expondo a esses fatores de riscos. Na questão do câncer de pele e de boca, que você falou que o sol é o principal fator de risco, e aí lembrando, nós estamos no inverno, mas ainda assim as pessoas precisam de cuidados nessa época do ano. Não é mesmo, doutor? Não é só no verão. Perfeita é a colocação. A radiação ultravioleta também está presente no inverno. Então, é importante não só usar protetor solar, usar chapéu para se proteger do sol durante o verão, mas também no inverno. Então, a gente sempre costuma dizer, mesmo o tempo estando nublado, estando chovendo, é importante se proteger, passar protetor solar, que um pouco de radiação ultravioleta ainda acaba passando e acaba sendo lesiva para a nossa pele. Então, realmente, isso não é só no verão que isso acontece. O senhor falou ainda do HPV e a incidência de câncer de cabeça e pescoço provocado pelo HPV tem aumentado bastante. E aí eu gostaria que o senhor explicasse melhor a relação entre esse vírus e esse tipo de câncer. Isso. Esse vírus já está bem estabelecido como fator de risco para desenvolver câncer no trato genital feminino. A gente sabe que para as mulheres que têm infecção pelo HPV tem um risco muito maior de desenvolver câncer de colo de útero. E aí isso foi se estudando com o passar do tempo. Até vacinas foram produzidas no intuito de diminuir essa incidência, essa prevalência do câncer no trato genital feminino. E com o passar do tempo foi visto que alguns tipos de câncer na cavidade oral, na orofaringe principalmente, estavam relacionados à infecção pelo HPV. E aí foi se detalhando mais, foi se estudando cada vez mais. A gente sabe que a presença do vírus no trato digestivo superior é bem frequente. É bem frequente. Mais da metade, por exemplo, das pessoas entre 16 e 25 anos possuem o vírus na cavidade oral. Só que muitas vezes ele pode passar anos ou a vida toda de forma latente, de forma quietinha ali, sem se manifestar nenhum tipo de infecção. Em torno de 7% dos pacientes, de todos os pacientes que possuem o HPV, vírus latente na orofaringe, vão desenvolver infecção. E são esses pacientes que desenvolvem infecção que tem o risco aumentado de desenvolver câncer nessa região. A gente sabe que um paciente que é puramente tabagista e etilista, ele pode desenvolver câncer nessa região. A gente sabe que pacientes que não têm um histórico de tabagismo e de etilismo podem desenvolver câncer nessa região. E quando a gente vai estudar melhor, a gente vê que nessas situações, o HPV, na maioria dos casos, está relacionado à indução desse câncer. Então, essa é mais ou menos a relação do câncer, do papiloma vírus humano, do HPV, com o câncer de orofaringe. Lembrando, então, que a gente tem a vacina, inclusive, para adolescentes, já hoje nos postos de saúde, à disposição. Sexo também com proteção, para evitar justamente a questão do HPV, e aí, por consequência, o câncer de cabeça e pescoço, né, doutor? Isso, perfeito. Quando a gente fala, então, do fator de risco HPV, o desenvolvimento do câncer na orofaringe, a gente tem que falar das medidas de prevenção. A principal forma de transmissão do vírus é de forma sexual. O sexo oral está muito relacionado. Então, usar preservativo em todo momento é fundamental para diminuir esse risco de transmissão. as vacinas estão aí, então, foram inicialmente testadas para prevenir os cânceres do trato genital, mas alguns trabalhos têm visto que têm diminuído também os cânceres de orofaringe induzidos pelo HPV, por uma associação semelhante em relação ao trato genital feminino. A vacina, é importante lembrar que ela não previne para todos os subtipos de vírus que podem causar câncer, e sim só para alguns. Então, pelo menos para quatro é o que está estabelecido aqui no Brasil. Mas, mesmo assim, já é um fator de proteção. Então, quando a gente fala em diminuir o risco em relação ao câncer induzido pelo HPV, é isso, é cuidados na proteção, na atividade sexual e também a vacina. Vamos agora fazer uma pequena pausa, doutor Rafael, e a gente volta na sequência, então, com mais informações. Vamos mostrar como é que é o trabalho feito lá na Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, que presta apoio, ajuda para as pessoas no combate a esse tipo de doença. A gente volta já. Estamos de volta com o Nossa Saúde, a gente continua o nosso bate-papo com o doutor Rafael Nunes Goulart, falando sobre Júlio Verde, que é o mês de combate ao câncer de cabeça e pescoço. E aí, doutor, eu queria falar um pouquinho sobre os principais sintomas desse tipo de câncer. Como é que as pessoas podem identificar que alguma coisa não está certa e que merece uma investigação? Quando a gente fala em sinais e sintomas, a gente sempre orienta o paciente a ter um autocuidado. Então, sim, procurar se olhar no espelho, se tocar, se palpar, isso ajuda na maioria dos casos. Por exemplo, uma lesão de pele, um sinal de pele que começou, que apareceu há pouco tempo, ou é um sinal que tem há muito tempo e começou a mudar de característica recentemente, começou a crescer, começou a coçar, começou a sangrar. Então, isso é um indicativo que esse sinal pode estar se transformando no câncer de pele, por exemplo. Por exemplo, paciente que apresenta uma ferida na boca e que não cicatriza dentro de duas, três semanas, essa ferida pode ser preocupante. O paciente tem que procurar um médico para ter uma avaliação para ver se realmente tem algum risco de ser câncer ou não. Quando a gente fala nesses sinais e sintomas, se o paciente tem associado a ele esses fatores de risco que a gente mencionou anteriormente, consumo de cigarro, bebida alcoólica, exposição à radiação ultravioleta, é mais significante ainda esse autocuidado, na pesquisa dessas lesões que podem ser, sim, um tipo de câncer. Continuando ainda nos fatores, nos sinais. Alguma ferida, então, na boca que não cicatriza dentro de duas semanas, manchas brancas ou manchas vermelhas na língua, na gengiva, por dentro das bochechas, também pode ser preocupante. Pacientes que perdem a voz ou alteram a voz e essa alteração da voz não melhora dentro de duas, três semanas, também tem que procurar o médico para avaliar se não pode ser algum tipo de doença de laringe, por exemplo, que acomete mais frequentemente a voz. Paciente que tem dificuldade para engolir ou dor para engolir que surgiu e não melhorou depois de duas, três semanas, também é um fator preocupante. Então, é tudo isso. Então, mais nódulos no pescoço, então, carocinhos, bolinhas no pescoço, aqui na frente ou do lado do pescoço, que também surgiu e que não melhorou depois de duas, três semanas. O paciente está perdendo peso de forma inexplicada, perdi o apetite, não estou fazendo nenhum tipo de dieta, nada, e tem os fatores de riscos conhecidos para desenvolver câncer nessa região da cabeça e pescoço, são tudo situações preocupantes e que, se realmente presente, o paciente deve procurar o médico para fazer essa avaliação inicial e, diante da suspeita, encaminhar para um especialista. Reforçando, quanto mais cedo a pessoa procurar o médico, maior é a chance de cura, né, doutor? Perfeito. Então, assim, quando a gente fala de câncer, a gente tem uma ênfase no diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é a gente identificar a lesão no estágio que ela está pequena. Quanto menor a lesão é diagnosticada, em teoria, maior a chance de cura, menor as consequências do tratamento, sejam estéticas ou funcionais. Então, o paciente se beneficie muito quando é diagnosticado de forma precoce e tratado também de forma precoce. Mas, infelizmente, pesquisas apontam que cerca de 70% dos pacientes eles apresentam aí um estágio avançado da doença, o que dificulta bastante o tratamento. O que acontece? As pessoas não estão se cuidando como deveriam se cuidar, doutor? É, Rafael, essa é uma situação interessante. Eu trabalho em duas frentes, né? Eu trabalho no sistema de saúde público e trabalho também na saúde suplementar. Eu percebi, nos últimos meses, muito em função da pandemia, que, com essa restrição nos atendimentos, de consultas especializadas, direcionando para a COVID, muitos pacientes tiveram dificuldade de chegar no sistema de saúde quando apresentavam esses sintomas, por exemplo, que eu falei anteriormente. E agora, que as coisas já acalmaram um pouco nos hospitais, eles estão conseguindo chegar e, infelizmente, estão chegando de uma forma mais avançada. Muitas vezes, perdendo o tempo de um tratamento curativo. Então, isso é o que a gente vê, o que viu, na verdade, ao longo desses últimos meses. A gente sabe que aqueles pacientes que têm um perfil socioeconômico um pouco menor, que moram mais no interior, têm uma dificuldade maior de entender e de procurar assistência médica quando identificam alguma uma lesão suspeita de ser câncer. Acham que isso vai melhorar, fazem muitas vezes tratamentos caseiros. e as coisas não melhorem e procuram realmente o atendimento médico quando está em estágio mais avançado. Então, infelizmente, esse é o nosso cenário. Boa parte, a maioria, talvez, os pacientes que nos procuram, já nos procuram no estágio mais avançado da doença. Nesse estágio aí, qual é o tratamento? E aí, isso depende muito. Então, se a lesão está envolvendo alguma estrutura importante, algum órgão vital da cabeça e do pescoço, esse paciente dificilmente vai ter indicação de fazer um tratamento cirúrgico. Hoje em dia, quando a gente fala em tratamento de câncer de cabeça e pescoço, a gente tem algumas frentes no tratamento. Tem um tratamento com cirurgia, tem um tratamento com rádio combinado com quimioterapia, então rádio e quimioterapia, e tem outros tratamentos mais novos, imunoterapia, terapia, algo, mas basicamente o tratamento do câncer é esse, é com cirurgia ou rádio e quimioterapia. Então, o paciente hoje chega no nosso consultório com um diagnóstico de câncer, a gente avalia todos os fatores, o paciente, a idade, o tamanho dessa lesão, se ele está restrito àquele órgão, se está disseminado ou não. Então, tudo isso a gente avalia e pondera qual que é o melhor tipo de tratamento para cada paciente. O tratamento é sempre individualizado, né? O tratamento melhor para um paciente vai ser o mesmo para o outro paciente. Muitas vezes as pessoas ficam com lesões sérias e sequelas graves, e aí atingindo face, pescoço, e aí nós temos, como o senhor falou, cirurgias, e são chamadas cirurgias de reconstrução que são feitas pelo sistema público de saúde aqui em Santa Catarina. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho aí. Então, assim, quando a gente fala em relação a câncer na cabeça e pescoço, teoricamente, quanto maior a lesão, maior a doença, maior vai ser a agressividade de tratamento para esse paciente, né? A gente percebe que a nossa face, nosso pescoço, vive sempre exposta o tempo todo, né? Diferente do tórax, dos braços, do abdômen, que a gente coloca a roupa e fica sempre escondido. Esconde muitas vezes uma deformidade, uma alteração, ou uma cicatriz. Diferente do rosto e do pescoço. Então, a gente vê que quanto maior a lesão, maior a agressividade de tratamento. Então, lesões, às vezes, que pegam a mandíbula, que pegam a língua, que pegam parte do lábio, o tratamento é retirado disso tudo, né? E aí, quando a gente se retira toda essa doença, a gente tem que reconstruir de alguma forma. Trazer essa função essa função de volta para o paciente, né? Função de alimentação, função de fala, de deglutição. E quanto maior, como eu falei, a doença, maior o grau de recepção, de retirado, de deformidade, maior a complexidade das reconstruções. Então, sempre quando a gente tira alguma cirurgia de forma, algum câncer de forma cirúrgica, a gente sempre reconstrói para estabelecer primeiramente a função, função, né? Então, função e em segundo momento, estética. Sempre se opta por reconstruir da forma mais simples possível, né? Para o paciente, então, que traga uma função efetiva. Então, a gente consegue reconstruir com retalhos ou com estruturas ao redor de onde foi retirado a lesão, se for lesões menores, se for lesões intermediárias, a gente consegue retirar retalhos, né? Pé, enfim, de loco-regionais, do tórax, do ombro, das costas, para poder reconstruir a função daquele órgão que foi retirado o câncer. Em casos mais complexos, a gente pode fazer também autotransplantes, que nada mais é do que tirar tecidos do próprio paciente, né? De um lugar mais longe, perna, coxa, membro superior, e reimplantar, moldar esses tecidos na forma das estruturas de onde foi retirada a doença e aí fazer todas as reconexões de artérias, de veias, de nervos, para esse tecido que foi para esse lugar diferente possa se adaptar e possa trazer a função daquele órgão novamente. Então, essas são reconstruções mais complexas. com certeza. E para evitar, né, doutor, chegar em situações tão extremas como essas que o senhor falou, a prevenção é o melhor caminho, é o melhor caminho para garantir a saúde. Nós vamos conhecer agora o trabalho da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço que presta apoio, ajuda para as pessoas nesse combate aí à doença. Vamos dar uma olhada? A cada ano, mais de 40 mil novos casos de cânceres de cabeça e pescoço são registrados no Brasil. E segundo a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, a cada quatro novos casos, três chegam em estágio avançado da doença. Os números chamam a atenção para a gravidade da doença e a necessidade de prevenção. Neste ano, a Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço traz o slogan O Câncer Tá Na Cara, mas às vezes você não vê. A Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço trabalha para que a Campanha Nacional do Julho Verde alcance todos os estados do país. A gente diz que essa Campanha do Julho Verde é o nosso maior projeto porque realmente é importante a gente divulgar informações porque quando o diagnóstico é precoce, a chance de cura dessa doença e também não passar pelo processo de mutilação é de 90%. fundada em 2015, a instituição tem a missão de garantir aos portadores de câncer de cabeça e pescoço o acesso a um tratamento integral e de qualidade. Ela também acolhe os familiares desses pacientes. A associação tem sede em Florianópolis, no centro da capital. A nossa maior conquista foi incorporar a laringe eletrônica na tabela do SUS e conseguir o reajuste da prótese tracoesofágica porque a partir disso o paciente agora tem o direito de ter a reabilitação fonatória, então ele não sai mais mudo de uma sala de cirurgia. O Márcio Delfino descobriu o câncer de laringe em 2012. Passou por longo tratamento, mas em 2017 a doença se agravou e ele precisou fazer uma cirurgia de remoção da laringe e das cordas vocais. É muito difícil imaginar eu sair de casa falando e voltei para casa mudo e eu queria que as pessoas me entendessem que eu não conseguia compreender que eles não tinham como me entender. É muito difícil para a família, falta de conhecimento total, que eu não conhecia nenhum lado a gente não sabe, eu nem sabia o que era isto, né, a dificuldade muito grande, a família, tudo, aí quando eu falava o gesto e eles não entendiam, eu ficava bravo, achando que eles tinham obrigação de, é que eu não tinha o entendimento. hoje, hoje ele se comunica com uma laringe eletrônica que foi conquistada com o apoio da Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço. O Márcio também participa do grupo de acolhimento a pacientes com câncer de cabeça e pescoço do CEPOM. Lá, ele fez grandes amigos e descobriu um novo olhar para a vida. E quando eu fui na reunião, eu cheguei meio envergonhada, assim, não sabia o que que me esperava, foi chegando uma pessoa, foi chegando outra, aí eu conheci o seu Osnino, é, ele era laringente tomizado também há muitos anos e ele era da cidade de Rio do Sul, foi lá para cantar no coral também e para a reunião, aí daqui a pouco chegou um de Florianópolis, chegou um de Vigo Azul, chegou de Tijucas, chegou de Rio do Sul, como eu te falei, chegou de Jaraguá de Sul até São Pedro e um de Jair em Vire e foi chegando várias pessoas ali de Florianópolis, aí nós começamos a nos comunicar, aí eu comecei a perguntar para eles como era, a minha vida mudou 100%, ali foi um golpe para uma nova retomada quando eu conheci eles. É um belo trabalho que a associação faz aqui em Santa Catarina, doutor, infelizmente o nosso tempo está terminando e para encerrar eu queria que o senhor deixasse um alerta nesse julho verde que é o mês de conscientização de combate ao câncer de cabeça e pescoço. O principal recado que eu gostaria de passar é esse, é do autocuidado e evitar os fatores de risco, então evitar o consumo de bebida alcoólica, o consumo excessivo de cigarro, a exposição à radiação ultravioleta, a infecção pelo HPV e o diagnóstico precoce, então na presença de algumas lesões que não cicatrizam, procure o médico para avaliar, para uma avaliação inicial e se tiver uma suspeita de câncer, encaminhar para um especialista. Prevenção é tudo, né? Muito obrigada pela entrevista, doutor Rafael. Imagina, obrigado também pela atenção. E assim a gente vai encerrando nossa saúde a você, obrigada pela audiência, até uma próxima. Legenda Adriana Zanotto